Procurando a loja de gift cards confiáveis, mano, indico pra vocês aqui a loja dos gifts, tá? Pra você estar entrando nessa loja aqui, vou estar deixando o link na descrição desse vídeo, tá? E vocês vão estar entrando aqui, e nessa loja vocês tem bastante coisa pra vocês estarem adquirindo, beleza? Tanto códigos de gift cards de Xbox, de Playstation, Google Play e vários outros códigos, beleza? Então acesse aqui e bora lá comprar os codidinhos pra não estar gastando. Beleza? Tamo junto. Beleza, tudo bem com vocês? Bom, galera, vou estar aqui fazendo um review e uma gameplay aqui com o zagueirão Scalvini, tá? É o nome do nosso parceiro aqui. Deixa eu pegar pra vocês darem uma olhada na ficha dele aqui. Não joguei com ele ainda, peguei ele agora em pouco, mano. Fiz uns jogos aqui pra conseguir mais giros na box da Atalanta, né? E eu consegui pegar ele aqui, mano. Vou colocar ele na zaga, né? Que é a posição que ele joga aqui, na verdade. E a ficha dele ficou assim, cara. Treinei no automático, tá? Tudo no automático esse cara aqui, né? Não sei se muda alguma coisa, mas ele pegou 97 aqui com o técnico Xabi Alonso, tá, cara? Aqui, ó. Pegou 97. A ficha dele no jogo com 97 fica essa ficha aqui, ó. 82 de cabeceio, fica 91 de talento defensivo, 90 de desarme, 93 de agressividade, dedicação defensiva 92. E aqui na aceleração vai pra 68, não é tanto assim. Contato físico 91 e resistência 82. Beleza? As habilidades dele aqui passam de primeira marcação individual, interceptação, superioridade aérea e carrinho. Falta aqui um bloqueador, né? Pra tá colocando nesse zagueiro aqui. E aí mais alguma outra coisa, né, cara? Eu adicionei uma coisa aqui, mas tem que tirar depois, cara. Eu tinha só uma habilidade pra adicionar e veio a pedalada simples, cara. Nada a ver, né, velho? Tranquilo, ó. Então vou tá fazendo uma gameplay aqui. Coloquei o Beckenbauer de volante aqui, mano. Pra não perder, né? Pra não perder essa... Essa essência aqui de volantes. Beleza? Eu tava só com o volante, mas eu vou fechar um pouco mais aqui porque tamo complicado na segunda divisão aqui. Beleza? Já de primeira coisa aqui, peço pra vocês o like aqui no vídeo. A sua inscrição também, tá, mano? Deixa também aqui um feedback, um comentário aqui que você tá achando desses reviews aí, tá? Tem review do... Do Lukeman também. Tem do Bruno Fernandes também. Se você não viu, tá aqui no vídeo, tá? Tá aqui na descrição também esses vídeos. Entra também aqui no link. Tem o... O link da loja dos gifts, tá, mano? Se você quer dar uma girada na box que vai tá vindo nesse domingo aqui, que são... É... Nacional Teams, né, mano? São os jogadores lendários Ribéry, o Forlan e o Fernando Togas, pelo que eu vi. Que tão pra vir com o ímpeto, né, mano? Se quiser dar uma olhadinha lá. Né? Passa lá. Entra por esse link aqui que você vai tá me ajudando pra caramba. Beleza? Vamos lá, então. Vou esperar o nosso amigo aqui... Nossa partida achar um adversário aqui. Logo eu volto. Já achou, na verdade, né, mano? Vamos rapidão aqui, então. Tá aqui, mano. Pegou um cara com 3.144. Vamos ver como é que é o... O time deles, com o Vini, veio o balãozinho. Vamos tá jogando uma partida só, mano. Eu não tô bem de... De... Tô com gripe, na verdade, né, mano? Comecei numa gripe feroz. Né? Aqui na cidade tá muito frio e... Eu sou muito desobediente, mano. Ando sempre de pé descalço. E não tomo muito líquido, né, mano? E agora tô aqui. Que nem um... Cavalo. Beleza? Esse aqui é o time que vamos tá jogando, sem muita alteração. O nosso banco tem o Lokman também pra entrar no segundo tempo aqui, já que ele tem super substituto. E esse é o time, tá? Vamos lá. Pra partida. Bora que bora. São Paulo e Manchester United. Né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Neste jogo, né? Se nós perdermos, nós caio pra terceira divisão. Deitaremos que... Que fazer alguns jogos aí pra subir de volta pra segunda, né, mano? Volta a bola. Escalvini vai tentando marcar aqui. Escalvini ficou pra trás. Escalvini ficou pra trás, mano. Que isso, cara? Ele não ajudou na marcação aqui, maluco. Que nada. Agora com o Messi. Vai bater o Messi, Júlio César. Tentou aqui. Escalvini perdeu a bola. Chega agora o Canavarro na marcação. Chegou com o Becker, Bergkamp. É gol de São Paulo. Que viu com o zagueiro, mano? Que não é esse perto aqui, cara. Marcação. Canavarro. Filho César na marcação. Bateu em cima. Acaba o primeiro tempo. 2x0 pro São Paulo aqui. Tão jogando nada, hein, cara? Fala a verdade aqui, rapaz. Crie em Deus, pai. É o Manfake e batida dele. De caminhão, rapaz. Deus o livre, rapaz. Deus não dá nem pra pensar em perder esse jogo aqui, cara. Se nós empatar com esse cara aqui, acho que ia dar uma salvada de novo aqui, rapaz. Vamos lá. Não levar mais gol, né, cara? Calvini. Tira boa o zagueiro aqui. Não dá, mano. Tá muito difícil aqui, cara. Messi. Foi o Snyder. Messi. Gol que dá esperança de um empate. Boa intervenção. Assistência do som aqui, mano. Eu fui na esperteza, cara. Pensei, vou acelerar um pouco aqui. Vou ver o que acontece, né? Vamos ver que dá pra nós mudar nesse time aqui, cara. Vamos lá. Mudei só uma posição aqui. Tirei o Nedved, né, cara? Tava cansado aqui no nosso time. É falta pro time do Manchester United. Teve briga ali, rapaz. Olha o som. Ficou louco, ó. Deu a louca no som, Yohming. Yohming. Vamos bater essa foto aqui com quem, cara? Temos bons batedores aqui. Tem o Scalvini aqui, se pá, pode bater. Mas a nossa batedora aqui, obviamente, que vai ser com o compadre Snyder. Tentar bater o Snyder. Na trave e voltou com o Messi. Solta o som, DJ. Gol do Little Messi. Empata o jogo. Uma precisão de falta. Precisão. Precisão é o nome dele. Scalvini tenta ganhar, não conseguiu. Volta a bola de novo. Tira a costa curta. Snyder. Look, man. Voltou para trás. Snyder vai tocar agora com o som. Tentou o som, não conseguiu. A bola volta de novo. Ficou um jogão do nada. Agora contra-ataque do time. Look, man, pode ser o herói do jogo. Não consegue, look, man. A bola voltou com ele de novo. Rebolteada. Messi. Para trás. Com o Messi. Agora voltou com o Messi. Voltou para trás com ele. Vai bater. Defendeu o Schmeichel. Mentira, Schmeichel não. Júlio César. Estou enrolando o nome do jogador aqui, cara. Acaba o jogo. Bela partida aqui. Messi buscou o empate, mano. Depois de uma bancada na trave do compadre Snyder. É o diferencial Snyder nesse time. Quase tirei ele, cara. Para colocar o Messi lá atrás. Mas está aí, mano. Interceptação 18 vezes aqui. Nosso zagueiro Scalvini está muito bem também. Vamos ver como é que foi a pontuação do nosso time aqui, rapaz. Pontuação do time está isso aqui, cara. Scalvini saiu com a mesma pontuação do Carnaval. 6 pontos. Jogou demais. E o Messi, herói do jogo, cara. Fora do nosso time aqui. Foi o Neymar do time de lá, né, cara. Mas do nosso time aqui. Os dois zagueiros aqui jogaram bem para caramba, cara. Scalvini, então, está aprovadíssimo aqui. Bela partida do nosso parceiro aqui, mano. E vamos ver se nós fiquemos, né, cara. Será que nós fiquemos ou caímos de vez, cara. Aumentou. Um só. Olha só que o jogo é maravilhoso. Ficamos, cara, na segunda divisão, pelo menos. Boa, 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 boa. Que boa, cara. Vou jogar mais umas aqui depois. Para nós acertar mais um desse zagueiro aqui. Mas é isso aí, mano. Scalvini. Bom zagueiro, mano. Eu, se fosse para vocês, contratava. Parece que não são bons. Mas os caras são bons demais, cara. Ele é novinho, né, mano. Tem só 20 anos de idade. E é um metro e noventa e quatro gigante para caramba. Falta aqui, né, um... Um burocriador nele, né, cara. Para ele ficar mais habilidoso. Mas a fisteira é muito boa. Beleza? Vai lá, então. Contrata. Ele e o Lookman aqui são... Pão demais. Viu que o Lookman entrou e fez aquela fumacinha, né, rapaz? Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Falou. Fui. Cadê braço. Tchau.